No universo da jardinagem, as suculentas se destacam como uma escolha popular devido à sua beleza, diversidade e facilidade de cuidado. Essas plantas, conhecidas por suas folhas carnudas e capacidade de armazenar água, são ideais para jardineiros de todos os níveis de experiência. Vamos explorar as suculentas fascinantes, desde suas características únicas até dicas práticas de plantio, cuidados e adubação. Avortia Avortias são suculentas pequenas e atraentes, ideais para vasos e terrários. Elas preferem luz indireta e solo arenoso. Regue quando o solo estiver completamente seco e evite molhar as folhas para prevenir doenças fúngicas. Adube a cada 2 a 3 meses com um fertilizante diluído durante a estação de crescimento. Calanchoi Calanchoi são suculentas vibrantes e fáceis de cultivar, com flores em tons de rosa, laranja, vermelho e amarelo. Elas gostam de luz solar direta e solo bem drenado. Regue quando o solo estiver seco ao toque, evitando molhar as folhas. Durante a estação de crescimento, adube mensalmente com um fertilizante líquido balanceado. Regue quando o solo estiver, para o solo estiver seco ao toque, evitando molhar as folhas. Obrigado.